Deus abençoe, irmãos e irmãos. Eu sou o evangelista Gabriel Alves e hoje eu gostaria de falar nesse vídeo um tema muito importante, de suma importância, que é o motivo e o objetivo. O irmão Brana fala sobre isso. Quando nós pedimos algo a Deus, nós devemos ver o motivo e o nosso objetivo. E hoje eu gostaria de perguntar a você, qual é o motivo que você vai à igreja? Você vai à igreja apenas para sentar nos bancos e falar assim, não, eu vou para a igreja? Ou você vai para a igreja porque seus pais falam assim, não, você tem que ir para a igreja? Tem muitos motivos e há muitos objetivos de ir à igreja. Quando você vai à igreja, o seu objetivo é ver algum tipo de falha? Porque certamente o inimigo lhe mostrará. O profeta fala sobre isso. Ou o seu objetivo é estar mais cheio do Espírito Santo? Este é o momento de revermos o nosso motivo e o objetivo para as coisas que estamos fazendo para Deus. O motivo de você cantar a Deus e adorar a Deus tem de ser por amá-lo, por entregar a sua oferta no altar. Você é uma oferta, entregue isso ao altar. O motivo de você cantar não é porque os outros falam que você canta bonito. Isso é bom, mas isso não pode ser o seu motivo de louvar. O seu motivo deve ser adorar a Deus. O motivo de você pregar a palavra não deve ser para chamar a atenção, para falar para o homem. O motivo de você pregar a palavra é que você anuncie as bodas do Cordeiro que tem chegado. Graças a Deus, por aqueles que têm o motivo e o objetivo correto. O motivo de ir para a igreja é para se encher do Espírito Santo. E o objetivo é alcançar o arrebatamento. E isso eu gostaria de deixar essa pergunta para você, meu irmão. Qual tem sido o seu motivo e objetivo de ir à igreja? Deus abençoe. Eu sou o evangelista Gabriel Alves. Eu sou o evangelista Gabriel Alves.